O que se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedores. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt Olá, boa tarde. Aqui estamos no podcast de Poder Público com Sónia Sapaz, editora de Política do Público. Olá. Sónia José Almeida, relatora principal do Público. Boa tarde. E esta semana temos connosco Nuno Ribeiro, que também faz parte da secção de Política do Público. Foi muitos anos correspondente em Madrid do Público. É especialista em variedíssimas coisas. Não um tudólogo, mas sabe de muitas coisas, nomeadamente política, defesa, negócios estrangeiros. E vai discutir connosco a crise da direita, que é o primeiro tema que lançamos para esta mesa. Sónia José Almeida, como é que ficou a direita depois das eleições europeias e na semana que seguiu? Porque nós estamos aqui já a discutir um discurso, o passado uma semana, o Presidente da República fez um discurso onde disse que estava tudo tramado à direita, o comentador Marcelo usaria a palavra tramado, não me sinto muito complexada de estar a usar, e que não via assim grande luz ao fundo do túnel. Como é que viste o discurso do Presidente da República e basicamente as ondas de choque a seguir às eleições? Posso até começar pelo discurso do Presidente da República. Eu acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, assumiu finalmente aquilo que ele deseja há muitos anos como líder natural da direita e faz isso anunciando a sua recandidatura à presidência como equilíbrio e contra-poder a um poder que ele prevê longo do PS. O comentário que eu faço a esse discurso podia ter vários desenvolvimentos, mas eu penso que esta tomada de posição de Marcelo Rebelo de Sousa nesta altura, por um lado, alerta a direita para algo que os partidos ou as direções dos partidos, CDS e PSD, pelo menos publicamente, ainda não assumiram ter grande consciência do que se está a passar, mas também retira e condiciona ao espaço à renovação dessa própria direita, porque ele está a ocupar o que colocou-se no lugar, como ele é que vai ser o contra-poder e é esse líder natural. Eu penso que esta crise da direita se vai prolongar durante meses, que este ainda não é o pico, este é o aviso do terremoto, é o primeiro abanão. Penso que o verdadeiro terremoto, o verdadeiro bombardeamento sobre a direita portuguesa pode acontecer nas legislativas e, sobretudo, se a diferença, porque quanto maior é a diferença entre o primeiro e o segundo partido, mais fácil é ao primeiro partido ter maioria absoluta. E, portanto, eu creio que o PSD e o CDS, os dois ao mesmo tempo, que é isso que é particularmente interessante nesta crise, é que foram os dois ao mesmo tempo, ficarão mais ou menos como uma cidade depois de um bombardeamento, nem em ruínas, e, por um lado, isso pode ser positivo para o país, porque das ruínas nasce a luz... Das ruínas nasce, pelo menos, a reconstrução, não é? Berlim estava desfeita, Dresden estava desfeita, não vamos... Estamos a gravar no dia do desembarque da Normandia e a São José está bastante influenciada pelo texto fantástico que escreveu o António Eruro. Estou a reagir dentro das emoções do dia. Do dia, exatamente. E, portanto, Berlim hoje é uma cidade lindíssima, uma das cidades que eu mais gosto, adorava viver em Berlim, e, portanto, acho que pode ser bom para o país a reconstrução que vem aí do PSD. Acho que vamos ter meses de loucura, porque próximas diretas do PSD serão em dezembro ou janeiro, provavelmente com o Rio, mesmo com um resultado miserável a ser candidato, e vamos ver quantos mais candidatos. E Cristas tem um congresso também eletivo em março, que provavelmente terá que ser antecipado, não sei, mas eu acho que... O que eu acho muito engraçado durante esta semana, e, de facto, nem Rui Rio negou que foi uma derrota da qual ele tem uma cota parte de culpa, como disse hoje à 6ª. Poucochinha, poucochinha. A responsabilidade dele é Poucochinha. Porque eu ouvi-se falar, pareceria Poucochinha. Ele disse que eu não perdi o juízo, eu sei que tenho culpa, mas não sou só eu que tenho. Mas o que eu achei curioso, ao longo desta semana, ou ao longo destes dias, já desde as eleições, não é só nesta semana, é a quantidade de pessoas no PSD que estiveram caladas, a quantidade e a qualidade das pessoas que estiveram caladas e das que falaram. Qualquer pessoa dessas que possa passar pelo eventual futuro do PSD, que volta das ruínas, esteve caladas, estiveram quase todas caladas. Portanto, não as ouvimos dizer nada. Desculpa, Jorge Moreira da Silva pode ter um papel. Mas repara, quem falou Jorge Moreira da Silva, não se posicionando, falou o Miguel Relvas, falou o José Luís Arnault, falou o mais... Mas, Sónia, Jorge Moreira da Silva não se posicionou. Sim, sim, continua. Que foi arrasador, que não podemos dizer que tem alguma ambição em relação ao futuro do PSD. Ele já não é bonitário. E outras pessoas, Miguel Morgado, Luís Montenegro, ficaram caladinhas no seu canto. Mas eu acho muito situático, por acaso, a que Jorge Moreira da Silva tenha vindo a terreir. Porque nós às vezes esquecemos, mas Jorge Moreira da Silva sempre quis, e tem na sua cabeça, e alguns dos seus próximos têm, não lhe alheia a ideia de um dia poder candidatar-se ao PSD. Portanto, eu não acho muito interessante que o Jorge Moreira da Silva... Desde pequenino. Desde pequenino, precisamente. Tenha haver escolhido esta altura, numa altura em que exatamente o silêncio impera, de todos os mais possíveis e prováveis candidatos que estiveram em cima da mesa este tempo todo, todos caladinhos. É aquele calculismo que eu... Todos caladinhos. Mas o Jorge Moreira da Silva, que raramente fala, habitualmente fala mais sobre o ambiente, e lá sobre o CDE, onde está, e as coisas está a fazer, e a tal plataforma... Ele tem aquela plataforma... Sim, tem. Adormecida? Vai reunindo, vai reunindo. Meia volta. Não é muito conhecido, não é uma... Mas está adormecida em termos públicos? Sim, não é muito conhecido. Eventualmente estará a fazer o trabalho de casa. Mas muito conhecido. Tens toda a razão. É muito descronto. Mas há uma coisa que eu... Mas... Mas diz-me-no. Há uma coisa que eu penso. É que eu volto ao tema inicial, que é Marcel. Marcel disse que a direita sou eu. Passou um estado de competência prático aos partidos que representam a direita, e se nos recordarmos, Marcel, como político, como líder político, foi um falhanço. Há aqui quase uma revanche curiosa, um acerto de contas com a história, e com aquela gente. Ele refugiou-se como comentador durante anos, e agora vive a essência da sua vitória após a derrota dos seus. e isto, de alguma maneira, terá a condicionar pessoas avisadas ou revistas a não se meterem com ele. Porque o Marcel mete medo. Mete um bocado. Mas diz-me lá uma coisa. Tu não achas que o Marcel ultrapassou os seus poderes constitucionais, não entrou numa coisa onde não devia entrar? Estamos a falar. Ele basicamente disse eu sou a direita, como tu disseste, exatamente, o Estado sou eu, o Estado da direita sou eu, o Estado da direita sou eu, o melhorzinho, o Estado melhorzinho da direita sou eu. Ele não é o Estado da direita, ele é alternativo ao Estado da direita. Certo, certo, mas não achas que ele tem, que como Presidente da República ele não podia fazer aquele discurso? Eu, sinceramente, acho que há muito tempo que o Marcel convive nos limites. Como dizia o Júdice, ele tem aqui um diabinho por cima do ombro que é o comentador Marcel que não deixa o Presidente ser só o Presidente. E porquê que nós não pôs a ser ao contrário? Porquê que o comentador não tem um diabinho que é o Presidente? Porque, sinceramente, a avalanche comunicacional de Marcel nestes três anos foi tão grande e, sobretudo, não faz ele um falo barato. Mas há momentos, por exemplo, nos incêndios, em que ele toma iniciativas que cria embaraços políticos ao governo, obriga o governo a fazer determinado tipo de coisas e já na altura se falou, se observou que eventualmente estaríamos no limiar de... Mas eu, por acaso, nos incêndios, acho que ele esteve absolutamente correto porque exerceu a sua função, por acaso, Marcel dava para a gente fazer aqui um poder público só sobre Marcel. E haveríamos o fazer. Ou vários, talvez. Haveremos um dia o fazer porque é muito curioso. Nos incêndios, eu acho que ele, o governo naquela altura estava meio cego, não estava a perceber a dimensão do problema e Marcel, o poder de contrapeso, certo? É o poder de contrapeso. Ele, eu acho que muito de uma maneira muito dura para o governo, da pior maneira possível. Desculpa, não estar a deixar falar. Convidamos, depois não deixamos falar. Isto é um bocado miserável. Se passares isto para a atual situação, a atual situação da direita é extremamente dura, é extremamente difícil e o tipo de intervenção que ele faz é o mesmo. É o mesmo. Na minha perspectiva... Só não pede a demissão do líder. Não está a esperar que eles saiam. É lógico. Está. Está. O que é que tu achas da situação de... Como é que Rui Rio fica em meio disto tudo? Ele todos os dias disse, aparentemente um disparate. Eu já descrevi que me custa dizer mal do Rui Rio porque a partir de uma treinada altura começa a ser... Não sei. Eu só falei com o Rui Rio uma vez. Que é uma vantagem segundo parece. E há uma coisa que eu observei. Há uma desmontagem da figura do Rio. Um homem rigoroso de contas, espírito germânico, economista, bom gestor e de repente baralha-se. Baralha-se. baralhou-se na campanha aquelas declarações que ele fez sobre os responsáveis do desastre eleitoral do PSD. Eu sinceramente, quer dizer, ele não sabia que aquilo ia ser conhecido cá fora. Sabia? Claro que sabia. Por isso é que o disse. Ele aí quis atacar o Rangel. Quis atacar o Paulo Rangel. E a comunicação social. Ah, isso aí. Todos os dias. Isso é um... É um desafio. Agora, ele quis atirar para cima do Rangel as copas, que é um bocadinho diferente. Não é atacar o Rangel. Aliás, acho que o Rangel deve estar um bocado chateado. Deve estar um bocado chateado. É verdade que eu também acho que o Rangel foi uma desgraça nesta campanha. Não estou a dizer que tenha sido bom. Sim, mas não é por causa do Rangel um mau resultado. Obviamente. Não, porque o Rangel já teve outro resultado. E até já ganhou umas eleições. Duas. Exatamente. Duas. Duas, duas. Aqui, deixa-me só dizer uma coisa. É que quando um líder começa a ouvir dos seus pares as coisas que o Rui Rio tem ouvido dizer não pode ter um caminho brilhante pela frente. As coisas que aquelas pessoas que eu há bocadinho já citei disseram de Rui Rio são terríveis. Ficam para sempre coladas a um líder. Não é nunca bom um líder ter alguém que tenha dito aquelas coisas sobre ele. Há mínimos de respeito. Há mínimos de respeito. E quando tu tens um líder que já não consegue que um ex-militante do PSD lhe chame de atrasado mental porque foi exatamente estas as palavras que o Júdice usou. Foi atrasados mentais. Sim, é duríssimo. Disse o nível de estupidez. É, é. Também o Júdice é um bocadinho inimputável, não é? Temos que reconhecer. Eu gosto muito de ouvir Júdice dá-me algum gozo acho aquilo divertido mas há algum lado de inimputabilidade também. mas as outras pessoas foram provavelmente menos pois foram mais tiveram mais filtro não é? A Júdice está sem filtro a dizer agora depois o que também é estonteante é que um homem que diz que o regime está em crise não é a direita que está em crise é o regime que está em crise e que vem com uma solução que já apresentou dezenas de vezes antes sobre o regime o regime eleitoral e o sistema político que é a história dos votos em branco que serem transformados em lugares cadeiras vazias no parlamento Isto é tão vergonhoso e que nem é ele não é dele mas ele já diz isto há anos isso é o susto isso é a primeira vez que essa ideia em Portugal foi equacionada foi num doutoramento a que eu assisti o doutoramento do Manuel Monteiro a tese de doutoramento do Manuel Monteiro antigo líder do CDS é precisamente sobre isso a representatividade eleitoral e equaciona a possibilidade eu peço imensa desculpa mas vindo o Manuel Monteiro do Rio Rio essa é das propostas mais não vou dizer atrasadas mentais mas claro para não repetir o doutor Júlio isso que eu conheço ele disse duas coisas uma foi essa e a outra foi vamos para os acordos de regime acordos em assuntos em questões estruturais quer dizer em que é que isso o distingue do primeiro-ministro que nós temos atualmente que procura os acordos chegou até a acordo com o PSD em duas matérias qual é o fator verdadeiramente distintivo deste líder isto tem sido a tragédia também desde o meu posse não é? não consigo qual é o projeto do PSD para o país qual é o projeto do PSD para o país o baralhance é uma boa expressão é o baralhance porque ele apresenta a proposta apresenta as propostas equaciona algumas e depois diz bem mas isto ainda não é agora vamos ainda ver quer dizer não se pode estar numa situação de crise em que o barco se afunda não se pode dizer primeiro as mulheres e as crianças e depois dizer agora não agora primeiro os velhos é o que ele está a dizer basicamente a ideia que dá é que ele está ele quer sair da situação em que está mas não sabe como desorientação desorientação embora e perder e perder e desculpa só queria dizer isto e perder a noção do espaço e do tempo na vida como na política é mortal é mas também depois temos à direita a Assunção Cristas que já se imaginou primeira ministra já se imaginou uma ata de coisas já se disse líder da oposição e nítulos e espetáculos como diz o Ribeiro Castro na entrevista à Pública e a Renascença agora compete com o PAN queria competir com o PSI e acabou competindo com o PAN mas ela ao menos ainda tem um ótimo resultado em Lisboa para mostrar pois é mas olha que no ao dar coisa que o Rio não tem relação não era Rio não era não era olha que no ao dar do Cranco o CDS ficou atrás do PAN creio que foi no Algarve onde tinham elegido eleito nas últimas legislativas Treza Cairo vamos ver como é que o CDS funciona há uma peculiaridade no CDS muito curiosa porque já estão decididos uma série de deputados passando por cima dos resultados eleitorais dos equilíbrios internos das sensibilidades daquelas coisas comezinhas que são feitas que é bem está a vida partidária para além do arroz de atum e de facto é verdadeiramente incrível há uma série há uma série de futuros candidatos do CDS aqui com quem? com que direção? com que orientação política? Pois isso para cá você está dando a razão porque isso foi um move foi uma movimentação da Assunção Cristas numa certa fúria que o CDS tem demonstrado neste último tempo de antecipação tem que se antecipar tem que se antecipar vamos lá mostrar que afinal estamos a preparar tudo e dar os nomes todos e agora eu acho que há ali muita malta que agradecia não ficar ela tem alguns problemas que nestas europeias surgem eu identifico já dois será que João Rebelo vai ser eleito como cabeça de lista do hogar? O que é que vai fazer Luís Pedro Mota Soares que não entrou para o Parlamento Europeu e que não está nas listas para o Parlamento Português? Sim, sim são dois são dois problemas são dois problemas que a Assunção Cristas vai ter que resolver não faço ideia como mas pronto vamos ver se a profecia de ficar atrás do pano ou à frente do pano não a não ser que ela continue neste rumo e vote antes das eleições que é o que lhe falta fazer que vote antes das eleições quando anda a antecipação quando anda a antecipação quando anda a antecipação bem, vamos só agora muito rapidamente acham que temos a lei de bases da habitação não é? houve acordo a lei de bases da saúde está ainda em banho-maria isto quer dizer Sónia que vamos conseguir ter uma geringonça mesmo até o dia das eleições achas possível que embora enfim é natural que que a competição no espaço público entre os partidos o timing o calendário ajuda ou seja nós vamos ter um período de férias de verão que vai ajudar a que essa distância possa ser possa existir entre os partidos entre os vários parceiros porque durante entre finais de julho e princípios de setembro não vai ser preciso aprovar leis de bases nem 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 vai ser preciso aprovar orçamentos nem mais nada e isso vai permitir aos partidos afastarem-se mas até ao fim da sessão legislativa parece-me que eles estão a fazer um grande esforço para mostrar que esta geringonça não se desmonta portanto achas que é útil para todos tanto na quer dizer o Jerónimo tem dito isso sempre não se cansa tem dito que a geringonça seria para repetir porque tudo que foi alcançado se deve também ao PCP portanto houve resultados positivos que eles não negam havia estas duas provas que era a lei de bases da habitação e a lei de bases da saúde eram duas coisas que estavam em cima da mesa e que algumas semanas se previa que não pudesse haver acordo esta da habitação foi surpreendente a da saúde ainda está muito periclitante não 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 se pode apostar em nada das votações só no dia 11 na terça-feira e nem os próprios partidos desenvolvidos sabem o que é que pode acontecer até porque ainda estamos em votações indiciárias as votações indiciárias podem mudar o sentido de voto se forem avocadas a plenário portanto pode acontecer muita coisa já vimos isso nos professores e de que maneira portanto isto tudo ainda implica muita ginástica agora eles parecem que têm feito um esforço para que não se desagregue a máquina és da opinião da Sónia ou não? estamos a gravar isto dia 6 estamos a gravar dia 6 acabámos de vir de ouvir o debate quinzenal e há uma observação que Costa faz a um reparo a uma pergunta da Catarina Martins em relação à lei de bastos de saúde que diz basicamente o seguinte você quer ficar com o ónus de não fazer uma lei de não ter uma lei mais evoluída do que a atual sim foi aprovada à direita e pronto é ele foi bastante duro com ela aliás não foi uma coisa ele tem feito várias vezes pressão neste assunto e ele hoje a falar com com a líder do bloco foi duro nas palavras e na maneira de falar e esse tem sido sempre um argumento dele a esquerda está disposta a ficar com o ónus desta solução de se manter em vigor uma lei que tanto criticam que foi feita pela direita a esquerda o que responde foi feita pela direita com a aprovação do PS portanto nós não podemos ser culpados não é verdade mas o PS não votou a lei de bases de uma nobleza quem votou foi a maioria do cavaco era a maioria absoluta era a maioria absoluta sim já era portanto ainda mais com esse valor simbólico que é destruir o último recido assim como a lei do Serviço Nacional de Saúde do Arnault a famosa lei Arnault que é do Mário Soares mas que é conhecida como lei Arnault foi aprovada pela esquerda a direita votou contra votou contra é verdade mas então esteja em contato o último dia Maria de São José eu acho que sim e acho que ainda há uma possibilidade de haver lei de bases da saúde deixa-me só fazer uma referência à lei de bases da habitação que eu acho que é uma lei muito importante e porque era uma deficiência uma inexistência uma omissão uma inconstitucionalidade por omissão por causa do que digo o artigo 65 da constituição e acho que deve ser reconhecido o mérito neste momento a Helena Roseta que é a grande responsável por esta lei existir em relação à lei de bases da saúde eu penso que haverá a questão do atual acordo do governo vai manter-se até ao fim com mais coisa menos coisa ou seja não vai haver denúncia pública de apoio ou de acordo ainda que não volta a funcionar votações conjuntas em plenário porque o pacote laboral no que toca à concertação social vai ser votado pelo PSD e o PC e o BE não deverão acompanhar essa votação e portanto é aprovado ao centro além de bases da saúde eu penso que ainda há tempo como estava a dizer a Sónia de o BE ponderar bem o que é que está a fazer porque eu ontem falei ontem ao Anteota esta semana falei com um dos dirigentes socialistas com que falei esta semana havia um que me dizia assim de uma forma até bastante engraçada já viu o que é uma campanha eleitoral depois do bloco de esquerda chumbar uma lei de bases que moderniza a lei de bases da direita e o sistema nacional de saúde de negócio quando o governo queria e o PS queriam mudar isso eles juntam-se à direita para votar uma lei que seria mais à esquerda acha que isso é passável e depois dizia-me assim eu se fosse ao Jerónimo de Sousa estava feliz de ver o bloco de esquerda votar contra porque isto é o melhor argumento de campanha para o PC atacar o bloco na campanha de ser o bloco de esquerda votou ao lado da direita e salvou a lei Cavaca e a lei Leonor Beleza pronto e eu acho que na direcção do BE estas coisas devem estar a ser equacionadas é evidente que eles só vão atirar a toalha ao chão nas avocações como tu dizias a plenário no último minuto as reviravoltas agora eu não vejo espaço político para a campanha eleitoral para o BE para fazer aquilo que o BE diz que quer fazer que é deste tema e da defesa do Serviço Nacional de Saúde um tema de campanha eleitoral contra o PS porque a devolução que lhe dá é os senhores fizeram mais uma coligação negativa como na casa dos professores e não modernizaram o sistema o primeiro-ministro tem esta arte chamemos-lhe assim o checkmate porque foi o que ele fez na questão dos professores foi um checkmate que é o murro o mato o murro tem arte e o que ele hoje fez no plenário foi um pouco isso foi um pouco isso é evidente que estes meus argumentos na campanha de atirarem para cima do bloco que votou à direita e que é o responsável pela permanência da lei de Cavaco isto já será uma argumentação porque nem sei se irão utilizar na campanha assim sim em público em estudos basta ver o Costa ter feito isso pronto agora ele hoje chamou e ele hoje se entrou bem nos termos da questão não é? se bem que há uma diferença porque quando ele fez o checkmate no caso dos professores o objetivo dele era à direita era fundamentalmente a direita e agora o objetivo nesse tal checkmate não vai ter o dramatismo de uma conferência de imprensa a dizer vamos embora declaração ao país não vai ter esse dramatismo mas o alvo é a esquerda sim sim o BE concretamente é isso que eu ia dizer concretamente o BE com quem Costa Costa já não vai chegar só o BE provavelmente odeia na realidade ao que apuramos ao que apuramos está a crescer demasiado está a crescer demasiado para o gosto de Costa de certeza bem fica o poder público hoje por aqui obrigado a Sória obrigado a Nuno obrigado a São José e para a semana haverá mais o público fica no ouvido o que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia e que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo aprenda e prove com a escola do gosto a academia de literacia alimentar do público aulas únicas com especialistas entre como amador e saia um pouco mais conhecedores não perca a próxima aula a 18 de novembro no Porto os lugares são limitados inscreva-se já em público.pt E aí E aí